Olá às miúdas mais giras no meu canal! E hoje eu vou trazer um género de vlog... É o meu pai! Hoje eu e a Paula vamos fazer pela primeira vez sushi! Olá! Ela está toda gata! E nós vamos fazer aqui sushi! A Paula já esteve a cozer o arroz, não é verdade? E foi este... Vocês compram e encontram isto no Coviran? Onde é que é Coviran? Ah, já sei! É aquele mesmo de japonês, não é? Sim, mas elas também há no continente! O arroz foi... É toda uma cena, né? Toda cena.com para fazer este arroz! É lavado seis ou sete vezes este arroz, é tirado toda a água branca e é feito... Tipo, a medida é para uma chávena de arroz e uma chávena de água. É um por um, certo? E aí não mete sal. Não faz um molho à parte, que é este molho aqui. É vinagre de arroz. Ah, tem que fazer esse molho à parte? Tem que fazer um molho à parte! Que é o vinagre de arroz. Sim, xerabeu é vinagre. É. É o vinagre de arroz com açúcar e sal. Isso aqui é que dá o tempero, certo? Ahhhh! Isso aqui é que dá aquele gostinho escândalo no sushi. Tiveste a pesquisar isso? Lógico! Vocês tem que falar nesse vídeo! Pronto, por isso também vejo vídeos no YouTube. Como a Paula viu, que ela teve que tirar o curso todo antes de começar. É o quê, pai? O meu sushi! Este é o teu sushi. Ele vai comer neste dia. Nesta noite. Carninha! O nosso é melhor! O meu pai está a fazer sobremesa, não é, pai? Os chiquinhos para o jantar. O que é que são os chiquinhos? É o belinho no forno. Os pastelinhos. O meu pai é pronto na cozinha. Just saying. Portanto, agora vou cortar já o abacate, enquanto a Paula está à espera do arroz que ele esfri. Eu não sei se é em cima de 18, mas... Não sei se é! Não sei se é em cima de 18, mas... Eu não sei se é em cima de 18, mas não sei se é em cima de 19. Não sei se é em cima de 19. Portanto, já cortei o bacato, como vocês viram. A Paula e eu agora estamos à espera do amigo arroz. O arroz esfriar, né? Tem que esfriar, já não dá certo. E já fomos buscar também o camarão. O camarão já está aqui a cozer, vou mostrar-vos. Temos que esperar, descansar o camarão para o partir. E também temos o salmão, pois pronto, é construir tudo. Estamos à espera do arroz. E estes são os chiquinhos que o meu pai vai fazer. Ele estava a dizer que é este doce muito bom, com boas pinhas. Isto é tudo que a Paula comprou. Isto é uma cebola crocante, ok? Para colocar em cima do sushi. Isto aqui é o vinagre. O vinagre serve para quê, Paula? O vinagre é para meter no arroz, fazer aquele molho com açúcar e sal. Para meter no arroz, para molhar o arroz. Ah, para fazer o molho com açúcar e sal. Ah, já sei, tipo, para estar aqui demolhado. Para ficar demolhado, né? E a soja. Sim, o molho de soja, para depois molhar o sushi. Temos aqui isto também, que é para fritar fácil. Ou seja, vocês compram... Isto é para qualquer coisa, mas pronto. Nós vamos fritar aqui o sushi, que é muito mais fácil. E pronto, o arroz tem que ser original para fazermos o sushi. O salmão tomado. O queijo creme. E o abacatezinho. E pronto. Portanto, supostamente era necessário nós termos... Como é que se chama? Montes com esteira. É um género de... É parecido a isto, que nós estamos a fazer, que enrola o sushi. Para além de termos as algas, temos de ter algo que enrola o sushi. Portanto, o que é que nós... O que é que a Paula aqui inovou? Ela colocou... Vocês podem fazer em casa também isto, que é colocar papel filtro. É, papel filtro em cima daquela... É coisa americana de você comer em cima, né? Sim. E aí coloca o papel filtro, que é para não sujar o sushi. Limpa bem... E ser higiênico. E ser higiênico, exatamente. Para depois colocar a alga em cima. Fica bom para manusear na hora de enrolar, entendeu? Vai ficar top. Por isso, façam isto em casa e não vale a pena gastar em dinheiro. Eu não, perdi meu aula, gente. Portanto, agora vou descascar estes camarões para nós cortarmos e alguns fritarmos e outros colocarmos por cima do sushi. Agora a Paula vai começar a fazer o sushi, que é que também tem que ajudar, né? Porque pronto... Afinal... Que é bom ter água, que é para estar molhando as mãos. A mão tem que estar bem lavada, bem higienizada, tá, gente? Não esquece. Aí coloca o arroz. Acerte bem direitinho. Até a próxima. Pai, gostaste? Do primeiro Pai, gostaste? Muito! Delícia! Agora é a minha vez Pai, posso calhar muito Agora nós vamos fazer outra coisa Que a Paula no seu curso tirou E agora vai ensinar a fazer o arroz de outra forma Estão a perceber? Exatamente! É aquele sushi que o arroz é na parte de fora A alga fica na parte de dentro E o arroz fica na parte de fora Vai ficar legal! Agora nós vamos fazer É aquele Género de retângulo Já vos mostro Vamos enrolar assim Conchinha Tchau! 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 Fala, como é que tá o sushi? Amor, tá um escândalo Um espetáculo Agora tô pensando Eu comi De Algas por fora Algas por dentro Agora tô pensando qual Próxima vítima Tá mesmo bom Ficou mesmo brutal Por isso ação em casa da mãe Vai resultar, com certeza Vai dar certo Com certeza E sai super em conta, gente Super em conta mesmo Pai, teu bife tava bom? Não tô sushi? Excelente! Tava no ponto Quase sem jogar Portanto já vos mostrei aqui A sobremesa do meu pai Que tá top E agora vou tirar Para eu comer E malta Espero muito que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever De deixar o vosso like Tá bem? Espero muito que tenham gostado Do vídeo E de como fizemos o sushi Tava delicioso Agora vou comer a sobremesa Que o meu pai fez Não é verdade? Por isso Bye! Até ao próximo vídeo Tchau! Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma